A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes, precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Uou, uou, bom dia. Ainda é manhã, não é? Sim, sim. Bom. Bom. Vamos. Vamos, então, começar. Eu preciso usar todo o tempo que temos. Eu venho antecipando esta série em particular por, esta especificamente, pelo menos há seis meses, ou talvez até oito. E chamamos ela de Prosperidade com Propósito. E me parece que o Senhor vai liberar algo sobre nós nessa estação em particular que é honestamente sem precedentes. Pelo menos em nossa vida. Na nossa vida juntos. O Senhor vem nos ensinando coisas há anos. Eu me sinto tão encorajado, tão alegre com o nível de generosidade e serviço que vocês, nós como povo, temos escolhido para viver. É uma coisa muito encorajadora para mim. Mas eu percebi essa convicção em meu coração que o Senhor iria depositar algo, liberar uma graça para aumento que nunca vimos antes nessa medida. Então, enfim, tem estado no meu coração há um tempo. Eu tive uma experiência nesta primavera, de fato, aconteceu duas ou três vezes, não me lembro. Na verdade, não importa. Eu tive diferentes encontros com o Senhor. Em toda a minha vida, especificamente, eu tive um período de três dias em que o Senhor me visitou à noite. E o que precedeu isso foi o fato de eu ter orado literalmente dia e noite pedindo ao Senhor por mais. E o que de fato aconteceu foi que eu fiquei tão obcecado, por assim dizer, com essa coisa, que o Senhor me tocaria de uma forma mais profunda, mais profunda mesmo, do que eu jamais havia experimentado antes. De fato, eu acordava à noite orando. Eu não acordava para orar, eu já tinha feito isso antes. Mas eu ia dormir orando de tal forma que aquilo forçosamente acabava me acordando. E, é claro, Cantares de Salomão diz, Embora eu durma, o meu coração está acordado. Sabemos que o homem espiritual não dorme e que, às vezes, ele fica tão energizado que, em tão alta atividade, que acordamos no processo. E eu tive uma experiência nesta primavera que nunca tinha tido antes. Isso foi novo para mim. Eu, de fato, acordei duas ou três vezes. Eu acordei ensinando o que eu vou falar aqui hoje. De fato, eu me acordei porque estava ensinando. Eu sei, é meio assustador. Eu não quero ficar tão obcecado com a palavra que eu acabo me acordando. Quando eu vou para a cama, eu gosto mesmo de dormir. Eu amo sonhos proféticos, esse tipo de coisa, mas eu estou ali para dormir. E, então, eu... Teve um comediante que disse, quando eu vou para a cama, eu gosto de dormir, sabe? Eu não quero ir para a cama e descobrir que o vizinho tem muito para contar, sabe? Então, esse é o meu jeito. Mas, então, eu acordei duas ou três vezes, ensinando o que eu vou falar com vocês hoje. Falamos um pouco sobre isso semana passada, a prosperidade com um propósito. Começamos, e eu falei sobre a missão, porque era a semana missionária para nós e... É uma grande parte da nossa vida, da nossa cultura. Nós vivemos com esta convicção de que a luz que brilha mais longe, brilha mais forte em casa, não é uma opção brilhar longe ou brilhar perto, brilha das duas formas, entendem? Então, fizemos esse compromisso como uma família aqui na igreja, servimos bem aqui, servimos bem um ao outro, mas nos entregamos às nações. E fazemos isso sem dar desculpas, isso é uma grande alegria. Mas, hoje, eu quero falar com vocês, de fato, quero falar sobre o dízimo. O dízimo. E eu tenho uma abordagem sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Algumas pessoas aqui, muitos já entendem o conceito inteiro do dízimo, outros acreditam que é parte da lei do Velho Testamento. Então, o que faremos? Eu vou passar aqui, letra por letra, linha por linha, cada ponto. Eu acho que é uma das poucas ocasiões em que vocês vão me ver projetando no PowerPoint. Eu e o PowerPoint não nos entendemos. Eu não sou tão linear assim. Eu não sou tão estruturado na minha apresentação. Eu sou meio, joga tudo na mesa, vamos pôr junto e chegamos no fim. E aí temos algo, mas hoje eu vou acabar sendo um pouco mais sistemático. Vamos começar com este conceito. Pelo fato de haver tanto erro no meio cristão sobre o assunto prosperidade, em alguns círculos é um assunto proibido, em outros há uma resistência, já que pessoas cometeram um erro de igualar nível espiritual com bens materiais ou riqueza, salário, etc. É um grande engano achar que qualquer coisa em nossa vida pode ser medido espiritualmente pelo que possuímos, pelo nosso salário, etc. É um grande engano. Mas também se pode dizer que o Senhor frequentemente usará coisas naturais para revelar o que Ele está fazendo no Espírito. Paulo fala desse conceito. Primeiro o espiritual, desculpem, primeiro o natural, depois o espiritual em Coríntios. E há esse conceito na Bíblia que basicamente diz o Senhor é aquele que enriquece, é Ele quem adiciona prosperidade e Ele não acrescenta nenhum desgosto. Agora vamos pensar nisso. Toda vez que a bênção e o aumento vêm por perseguirmos outra coisa, ela abençoa e não acrescenta desgosto. Quando a prosperidade é o resultado da busca pela prosperidade, sempre vai nos custar. A bênção e o aumento devem ser o resultado de prioridades corretas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia nos ensina que há uma recompensa, há uma bênção, mas ela deve acontecer por causa da busca por valores do reino antes de qualquer coisa. Então a bênção vem como resultado. O livro de Provérbios é muito importante para mim, sempre é muito importante, mas especialmente nessa estação, tivemos uma série sobre Salomão recentemente e agora de novo neste contexto. Então Provérbios tem estas duas verdades que meio que formam uma tensão que é importante para nós hoje. Uma é a que diz que a sabedoria, o entendimento, devem ser perseguidos ao invés das riquezas. Certo? Repita comigo. A sabedoria deve ser perseguida ao invés da riqueza. Certo? Por outro lado, ele diz que aqueles que buscam a sabedoria se tornaram ricos. Seu cérebro já está doendo. Aqueles que perseguem a riqueza sempre terão questões porque há um preço, mas aqueles que perseguem a sabedoria acabam com a bênção que enquanto mantiverem os valores centrais do reino, aquela bênção enriquece e não acrescenta desgosto. Imagine o seguinte, eu posso trabalhar a ideia melhor em outras sessões, mas hoje eu tenho um assunto específico. Imagine comigo três fundações nessa mesa. Uma será o reino, a outra será o sistema político, que é o humanismo, e a outra será o sistema religioso. O sistema religioso tem um Deus que é central em valor, mas ele é impessoal e sem poder, não há presença ou relacionamento. O sistema político é o humanismo, o homem no centro e no meio o reino. O reino de Deus tem um rei. A sua fundação é o senhorio absoluto de Jesus. Quando vamos a Cristo, não há degustação. Eu lembro de ouvir anos atrás, eu ouvia pessoas dizendo, você pode provar Jesus, e alguém disse, não dá para provar Jesus, não há prova para ele, só para nós. Não há degustação. Você não pega um pedaço do que é Jesus e diz, ah, isso é muito bom, eu quero mais. Não tem isso. Ele é senhor absoluto. Então, quando construímos sobre o senhorio de Jesus, construímos algo no qual não há pesar, mas quando construímos, ao mesmo tempo, digamos, no sistema religioso. O sistema religioso não é baseado num relacionamento. É baseado na performance. Quantos sabem que o sistema religioso ainda quer que você tenha uma boa família? O sistema político quer que você tenha uma boa família, certo? O reino quer que você tenha uma boa família, qual a diferença? É que quando você estabelece esse valor, essa prioridade sobre o senhorio de Jesus, tudo o que ele acrescenta não traz desgosto. Mas quando você constrói sobre essas outras formas de pensar, esses outros valores, parece o mesmo, mas é falsificação. E o problema é que sempre vai te custar. não é preciso, sabe, ser um cientista da NASA para ler as revistas, os livros, encontrar pessoas que, entre aspas, se deram bem economicamente e ainda assim estão em constante e absoluta crise, estão no terceiro, quarto casamento, nessa, naquela crise, viciados nisso, naquilo, porque perseguiram uma coisa e conseguiram, mas tiveram que pagar um preço. Essa não é a bênção do senhor, porque o senhor abençoa, ele adiciona favor, riqueza, riqueza de vida, e isso não traz tristeza. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em algumas passagens das Escrituras e vamos direto ao coração do assunto em Malaquias capítulo 3. E eu quero que você abra também em Lucas capítulo 16. Malaquias 3, Lucas 16. Malaquias às vezes é um nome até engraçado, não é? E eu quero que você veja duas coisas que você encontra por todo o Velho Testamento. E primeiro de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara. Já agora, qualquer pessoa que já foi salva, só foi salva pela graça, a lei nunca salvou ninguém. Eu não tenho tempo para ler os versículos agora, mas é verdade, até no Velho Testamento, Abraão foi considerado justo por causa da fé e vamos falar dele daqui a pouco, certo? Malaquias capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus, que bonito, não é? Tem essa palavra sonora, roubar, que vem só para nos encorajar, certo? Roubará o homem a Deus, ainda assim vocês me roubam. Mas vocês dizem, de que forma te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque vocês me roubam, a nação toda. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa, e me provem nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir para vocês as janelas dos céus e derramar para vocês uma benção tal que não haverá lugar suficiente para recebê-la? E eu repreenderei o devorador em favor de vocês, de forma que ele não destruirá o fruto da terra, nem haverá fracasso nas videiras em dar fruto para vocês no campo, diz o Senhor dos Exércitos, certo? Lucas 16. Eu vou tentar amarrar os dois versos, então, acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 16, verso 10. E ele continua falando sobre servir a Deus e a Mamon. Mamon se refere a dinheiro, mas mais especificamente nesse contexto, quando ele diz você não pode servir a Deus e a Mamon, ele está se referindo a um ser espiritual que atua para influenciar as economias das nações do mundo. Mamon é personificado nesta ilustração. Então, se você não conhece sobre um poder ou uma influência que prevalece numa terra, se você não percebe que está ali, não vai se opor àquilo. e se você não se opõe àquilo, vai virar presa daquela influência, não quer dizer que ele controla, apenas influencia. Certo. Então, aqui temos essas duas passagens. Eu adoro o que o Jack Taylor, eu até escrevi aqui o que o Jack Taylor disse. Ah, você dizima? Grande coisa, não está roubando a Deus. O meu avô, eu amo a abordagem dele, ele adorava sal. Ele amava sal, ele sentava à mesa ou ia para um restaurante, ele pegava o saleiro e se não fosse generoso, ele amava sal na comida, provavelmente demais, mas então, eu segui um pouco a linha dele. Ele colocava sal na comida e se não fosse generoso, ele ficava frustrado e aí ele resmungava, dizimista. E, é engraçado, eu era uma criança e eu perguntava, vovô, por que dizimista? Eu perguntava, como assim dizimista? Ele dizia, só dá o que tem que dar. Malakias disse que roubavam a Deus porque retinham o dízimo e as ofertas. E a coisa mais importante, o dízimo significa 10%, não é 8% nem 15%, são 10%. O conceito errado tem sido que o dízimo chegou até nós através da lei, o que não é verdade. O dízimo nos foi trazido por Abraão. Abraão, em Gênesis 14, Abraão dizimou a Melquisedeque. O livro de Hebreus descreve Melquisedeque como um tipo de Cristo, porque como ele foi registrado nas escrituras, ele não tinha começo nem fim. Então ele era uma imagem profética do Cristo vindouro e Abraão dizimou para Melquisedeque. As escrituras ensinam que aqueles que são nascidos de novo são de fato a descendência de Abraão? Está no livro de Romanos, em Gálatas, por toda a Bíblia. É um pensamento bem desenvolvido que o apóstolo tem. É que os descendentes de Abraão não são apenas aqueles que nasceram naquela linhagem, de fato também são aqueles que vieram pela fé em Cristo, porque o filho de Abraão foi Isaac, Isaac foi o filho da promessa, foi o filho do milagre, era impossível para ele nascer, Abraão tinha tipo 100 anos e Sara tinha 90 e ela conceber e dar à luz um filho era um milagre extraordinário. Da mesma forma, cada um que nasceu de novo, que põe a fé em Cristo, é nascido do Espírito e isso é um protótipo profético do milagre da conversão. Então aqui temos Abraão, ele introduz o conceito do dízimo, não a lei. Moisés veio 400 anos depois de Abraão. Quando ele introduz o conceito do dízimo, ele está ratificando o que já existia. Abraão fez, os seus descendentes fizeram, também está em Gênesis 28. Então Abraão tirou um décimo do seu espólio, da sua renda e entregou a Melquisedeque para dar honra. E aí vamos para Malaquias, o de nome estranho. Então Malaquias, quem é Malaquias? Malaquias é esse impressionante profeta que nos dá algo que está tão cheio do conceito do Novo Testamento. Em Malaquias que temos que os corações dos pais serão restaurados aos seus filhos e os corações dos filhos aos pais, é esse decreto do Novo Testamento que há lá e esse conceito que tem a ver com o rompimento financeiro e econômico? Nesta passagem em Malaquias ele faz essa declaração. Ele diz prove-me, não há nenhum outro lugar na Bíblia onde nos é dado não só uma permissão mas um comando, um convite de fato, um convite para provar a Deus. Eu não conheço nenhuma outra área onde nos seja não só permitido mas encorajado provar a Deus. É na área das finanças. Provem-me nisto e então ele diz e vejam se eu não vou abrir para vocês as janelas dos céus e derramar uma bênção que não haverá lugar para guardar. Quantos aqui percebem que quando a Bíblia fala sobre abrir os céus ela não está falando só de mais dinheiro? Os céus abertos de fato tem a ver com a liberação das realidades de Deus aquele derramar do Espírito sobre o seu povo e sim isso inclui dinheiro e sim inclui saúde inclui força emocional inclui todas essas coisas mas é uma visitação de Deus e aqui temos uma coisa notável como Malaquias liga a obediência natural dízimo e ofertas com o derramar com os céus abertos o que Lucas 16 diz Jesus diz Jesus diz que se eu não sei como lidar com um mamão injusto traduzido em português como riqueza se eu não sei como lidar com um mamão injusto quem confiará verdadeiras riquezas a mim se eu não sei lidar com a riqueza injusta quem me dará as verdadeiras riquezas eu achava que verdadeiras riquezas era mais dinheiro mas quando pensamos não é isso de jeito nenhum ninguém está aqui por dinheiro todos estão aqui porque temos uma fome pelas verdadeiras riquezas pelo autêntico pela demonstração da sua presença do seu poder nos usando da forma como fomos criados para ser usados com impacto significante na humanidade capacitados pelo senhor para fazer o que é impossível aos seres humanos amém estamos aqui pelas verdadeiras riquezas mas então o que ele faz Malaquias diz que aqui o dízimo e a oferta estão linkados ao rompimento espiritual e o que Jesus diz em Lucas 16 ele diz que aqui o uso da riqueza injusta está linkado ao rompimento espiritual as verdadeiras riquezas alguns levaram isso a outro extremo que é outro erro e o erro seria dizer que podemos comprar coisas de Deus quantos lembram do cara no livro de Atos que tentou comprar a unção de Pedro e Pedro repreendeu o cara você não pode comprar mas o este conceito ele está assustadoramente próximo da verdade você não pode comprar de Deus mas também não pode ir aonde quer ir sem generosidade sabe não dá para comprar eu vejo pessoas pedindo oferta assim se você trouxer tantos dólares eu vou profetizar sobre você você vai ter esse rompimento não não funciona assim isso é bobagem nunca caia nessa besteira simplesmente porque não vem do Senhor sabe não funciona dessa forma não nunca deixe ninguém te manipular ninguém não importa se eu vier aqui falar algo manipulativo esqueça isso porque nunca é o Senhor que está fazendo o Senhor nos convida a uma parceria na qual vemos a obediência natural trazendo a liberação espiritual e então Malaquias liga a obediência natural dízimo e ofertas a liberação espiritual Jesus liga os dois também e ele diz que se eu não sei lidar com a riqueza injusta como vão me confiar as verdadeiras riquezas e então ele continua ele usa outro ponto ele diz se você não sabe lidar com aquilo que é de outra pessoa quem vai te confiar o que é seu você está pensando você está vivo cheque o seu pulso certo muito bem pense sobre esse pensamento ele diz que se eu não sei como lidar com aquilo que pertence a outra pessoa como me pode ser confiado algo que se tornará meu é interessante porque o dízimo não é meu uma vez eu ouvi uma ótima diz que o dízimo é o pagamento do aluguel para eu viver no planeta dele respirando o ar dele e você não quer ser despejado eu gostei muito dessa é o pagamento do aluguel veja o conceito biblicamente o dízimo não é meu e aqui está a loucura na vida de todo mundo aqueles que dizimam e os que não você nunca fica com ele nunca fica com ele o devorador tem acesso legal a dízimos que não são dados pois Deus diz para dá-los e aí o devorador vem de formas diferentes o carro que quebra isso e aquilo a questão é que não é Deus te amaldiçoando é que quando desobedecemos a palavra do senhor damos um passo para fora da esfera de segurança e proteção e passamos por coisas que nunca deveríamos passar isso faz sentido para alguém aqui bem então aqui está essa palavra interessante que abre os céus como resultado de um dízimo oferta e verdadeiras riquezas são liberadas e não só isso coisas são liberadas para nós coisas que Deus sempre quis que tivéssemos para nós mesmos e esse conceito eu ainda vou elaborá-lo mais com o tempo mas eu vou falar de onde partiremos quando tivermos mais tempo Paulo disse que o Senhor nos dá pão para comer e semente para semear é um conceito muito importante ter esses dois pense aí na sua vida econômica a capacidade que Deus te deu a revelação a amizade tudo algo do que é dado a mim é semente e a semente é plantada para uma futura colheita para mim comer a minha semente é destruir o meu futuro é tolice comer a semente é igualmente tolice plantar pão e eu já plantei pão ele não cresce ele só fica sujo e molhado nada de bom vem dele qual ponto para algumas coisas que Deus provê temos esse conceito às vezes no reino de que tudo que temos devemos dar isso nem sempre é verdade o senhor vai guiar as pessoas a uma estação em que tudo é dado na qual elas serão providas por suprimento sobrenatural mas eu quero lembrar a vocês que Israel no deserto teve que confiar em Deus inteiramente para provisão diária para água para alívio no calor para calor no frio provisão para as roupas não tinham lugar onde comprar roupas então elas tinham que durar por todo o período de 40 anos e milagrosamente aconteceu todos os milagres no deserto foram para sustentá-los certo? não milagres na terra prometida foi para fazê-los avançar não eram mais milagres para sustentar eram milagres para posicioná-los para influência e neste salão temos pessoas que estão na experiência do deserto confiando diariamente por suprimento e então há outras pessoas que com o senhor já atravessaram essa estação de estar sem então agora te pode ser confiado lembram do que ele disse que se eu não sei como lidar com riqueza injusta ele diz como posso se eu não sei cuidar daquilo que é dos outros como me será confiado algo que é meu mesmo aonde Deus estava levando Israel através de uma estação em que não possuíam nada para uma estação na qual herdaram e podiam usar aquilo para o avanço do reino qual é o treinamento para a terra prometida é o estar sem certo o senhor sempre está nos levando a algo eu cresci pensando que a experiência do deserto de ter provisão diária do senhor o suprimento milagroso era o definitivo na vida cristã não é é o treinamento para o definitivo o definitivo é poder trabalhar integralmente de coração com o reino natural e sobrenatural e é isso que queremos desenvolver aqui o reino natural e sobrenatural para que possamos nos posicionar para o avanço servindo a sociedade verdadeiramente moldando a cultura e utilizando recursos para ajudar pessoas que estão em grande necessidade é o favor do senhor que nos posiciona para fazer esse tipo de coisas e qual a relação disso com os discípulos bem é uma ilustração estranha ou um exemplo se quiser os discípulos você sabe eles deixaram tudo para seguir a Jesus certo muito bem confia em mim foi isso e antes de ele embora o que ele disse se vocês não têm espada vendam a sua capa e comprem uma esta é uma das partes mais estranhas do evangelho eu não acho que você pensa muito nisso porque Jesus falaria para eles conseguirem uma espada especialmente considerando o fato de que não sabiam usá-la sabe da vez que tentaram usar Pedro estragou tudo e Jesus teve que colocar aquela orelha de volta e os repreendeu porque sabe se você vive pela espada morre pela espada não é assim que se deve viver porque ele lhes diria para ter uma espada é exatamente o senhor ensinando como possuir tendo algo que não tem uso para você ele os treinou sem para que soubessem administrar o que tinham o que poderiam receber a questão não é se posicionar para receber uma mansão o meu alvo não é esse embora alguns isso será dado pois o seu papel na sociedade é a partir daquela mansão por assim dizer influenciar um segmento da sociedade que ninguém mais pode alcançar eu estou dizendo a verdade o que o senhor faz é prover uma benção uma recompensa para cada um de nós que completamente preenche nosso lugar e atribuição na vida não é um melhor do que o outro apenas diferentes e devemos desempenhar esse papel com tudo que precisamos para cumprir isso bem e nos tornarmos servos naquele ambiente eu tenho um sonho onde esse corpo de crentes será um povo que possui suas casas vive sem nenhuma dívida e constantemente se posiciona para levar recursos para o que Deus está fazendo aqui ao redor do mundo um povo que vive com esse tipo de valor do reino que literalmente acorda de manhã para viver como a influência através da economia através de palavras do serviço prático para poder impactar o curso da história como um grupo de servos estamos aprendendo que isso não vem com uma mentalidade de loteria que diz que algum dia tudo será diferente não é um processo para o qual dissemos sim e esse processo começa com isto aqui que diz Jesus Cristo é o Senhor lembra das fundações aqui os três reinos sistema político sistema religioso e o reino a fundação deste reino é que o reino tem um rei e o conceito é o Senhor e o de Jesus e qualquer coisa que construímos sobre isso isso faz sentido se construímos aqui sobre o Senhor e o de Jesus o que construímos aqui o desenvolver de uma vida familiar negócios comunidade construímos e construímos e enquanto está sobre essa fundação não trará desgosto mas no momento em que pomos em risco construindo sobre outra fundação não teremos problemas qual o ponto apenas aquilo que está fundamentado nesse valor do reino consegue perseverar quer você vive em Wall Street como investidor ou esteja no Oriente Médio sofrendo perseguições e ameaças de morte por causa da sua fé qualquer coisa construída sobre esse valor central sobre o Senhor e o absoluto de Jesus prevalece mas quando pomos em risco isto e começamos a edificar sobre o sistema político através de manipulação de temor a homens essa coisa toda do sistema religioso onde tentamos ganhar poder e persuasão sobre os outros quando construímos famílias e negócios sobre isso o que acontece é que começamos a construir coisas que não são transferíveis para a igreja que está em crise no Oriente Médio não são transferíveis porque pegaram coisas de outro reino e uma das maiores reclamações todo esse tempo e com fundamento é que muitos dos ensinos sobre dinheiro apenas trata da igreja local bem, toda vez toda vez que esquecemos a fundação o básico da nossa caminhada com Cristo que Ele é Senhor absoluto Senhor absoluto Ele é um com Deus não há degustação eu me entrego completamente a Ele esta é a coisa mais básica do Evangelho e assim sendo tudo o que é construído sobre isso quantos aqui sabem você não está sendo ameaçado de morte porque veio aqui pelo menos a maioria então o que acontece conseguimos construir através da nossa vida com Deus uma família saudável para vivermos em comunidade para termos negócios bem sucedidos para tirar desses negócios e impactar o curso da história com tudo isso conseguimos construir e enquanto construímos sobre esse valor central tudo o que aprendemos é transferível para outras culturas vocês se perderam ou estão bem? estão bem? há esta passagem em Mateus 22 que é importante para nós verso 17 de Mateus 22 diz-nos diz-nos pois qual é a tua opinião é certo pagar imposto a César ou não mas Jesus percebendo a má intenção deles perguntou por que me testam hipócritas Jesus sabia lidar com palavras mostrem minha moeda para pagar imposto lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou de quem é esta imagem e esta inscrição e disseram de César e ele lhes disse então deem a palavra original de fato é paguem então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus qual é o assunto? o assunto é dinheiro e Jesus ensina que parte do que você tem não é seu pertence a César dê a César e parte do que você tem não é seu pertence a Deus dê a ele o único conceito com o qual o judeu trabalhava que tinha essa ideia de que parte do que eu tenho pertence a Deus é o conceito do dízimo não é algo que se dá não é uma doação é um pagamento que dá honra a ele que reconhece eu creio que Jesus Cristo é o Senhor alguém vai perguntar sabe é para dizimar do bruto ou do líquido que tamanho de bênção você quer? e isso nem é resposta para a pergunta é só para vocês pensarem então aqui temos este conceito de dízimos e ofertas eis o que eu acho tão fascinante para mim e para minha própria vida é que esta ideia de poder pegar algo eu sei que eu já falei disso no passado mas eu assisti anos atrás um programa de TV no qual disseram que é difícil de achar uma nota de 20 dólares no nosso país uh caindo do céu é difícil encontrar obrigado é difícil achar uma nota de 20 dólares em nosso país que não tenha traços de cocaína a questão toda é que o dinheiro que está nos nossos bolsos o dinheiro que está em nossas contas foi usado para coisas que são boas justas e saudáveis e ao mesmo tempo para algumas coisas corrompidas e más a questão é que não importa para o que foi usado quando estava fora das minhas mãos agora está em minhas mãos e já que estão em minhas mãos eu sou o general desse exército e esses são meus soldados e eu os envio para a batalha eu os comissiono para estabelecerem um curso para que a história siga eu os envio para a batalha para que possam provocar e causar mudança é impressionante algo tão temporal que em algum momento na história desta cédula ela foi usada para a corrupção para coisas ruins e agora está em minhas mãos e eu pego isso que já foi chamado de riqueza injusta e trago para dentro do reino e uso para fazer diferença no curso da história e investir em vida de pessoas e não importa se isso está sendo usado para comprar roupas para os meus netos ou se está sendo usado para dar suporte ao missionário no Afeganistão não importa a questão toda é que é uma semente que eu tenho o privilégio de semear e uma vez plantada ela tem um efeito no mundo onde foi plantada e então tem um efeito no meu mundo ela traz algo de volta para a minha vida que eu não poderia conseguir de outra forma então Abraão de fato é a fonte do dízimo não foi Moisés Abraão em Gênesis 14 dizimou a Melquisedeque o seu próprio filho dizimou em Gênesis 28 a questão aqui é que Abraão Abraão é chamado de o pai da nossa fé todo crente é considerado como descendente de Abraão certo? então um descendente de Abraão é alguém que está nesta família pela fé os judeus estavam discutindo com Jesus sobre esse conceito sobre quem de fato era descendente de Abraão e Jesus fez esta declaração em João 8 eu acho que é 39 não tenho certeza é por ali do lado esquerdo da página do meio para o fim Jesus faz uma declaração ele diz se vocês fossem filhos de Abraão fariam as obras que Abraão fez viveriam a vida que ele viveu fariam o que ele fez e aí ele continua dizendo mas vocês são mentirosos e são como o pai de vocês o enganador em outras palavras ele está dizendo vocês vivem como seu pai aquele que de fato é seu pai não aquele que vocês dizem ser seu pai e qual o ponto é que se abre aspas Abraão é o nosso pai então as obras de Abraão devem ser vistas pela nossa vida não é que elas nos trarão algo é que elas devem ser consistentes com a nossa confissão nossa confissão de fé fazer as obras de Abraão quais foram as obras de Abraão foram expressões de confiança de honra e de entrega a vontade e propósitos de Deus faça as obras de Abraão eu normalmente eu começo assim uma série como essa mas semana passada falamos de missões eu tenho um alvo eu nem mesmo sei por quanto tempo vou ensinar isso eu vou vendo semana após semana em obediência radical para abençoar as pessoas dessa casa mas eu tenho este eu tenho este sonho este sonho de de que cada pessoa estabeleça em seu coração quem ela é em Deus o seu lugar na sociedade e o seu lugar de influência literalmente sendo bem sucedida nessa tarefa um amigo meu compartilhou comigo isso há algum tempo quantos aqui lembram quando você não era salvo o que você fazia quando um televangelista aparecia na tv pregando alguém aqui mudava de canal quantos aqui mudavam de canal sim quantos lembram logo que você nasceu de novo e via pregações na tv aquilo soava totalmente diferente do que antes de ser salvo alguém aqui lembra disso a questão é como disse meu amigo depois de você nascer de novo e aquele cara aparece na tv e vai sabe aparece o Billy Graham falando do amor de Deus sabe a gente senta e assiste porque a questão já foi estabelecida certo faz sentido já foi resolvido sabe antes muitos iam mudar de canal o mais rápido possível ou sentar ali e ficar zoando um dos dois ou talvez os dois ao mesmo tempo eu não sei mas uma vez que essa questão está resolvida uma vez que se estabelece é impressionante o quão diferente o assunto soa o assunto do dízimo é um assunto alegre e convidativo para aqueles em quem a questão foi resolvida amém que ponto que ponto maravilhoso não foi e eis uma das maiores atenções que eu tenho sobre esse assunto existem alguns ensinos que tem corrido por aí dizendo que o que Jesus ensinou estava debaixo da lei e a razão para dizerem isso é que a morte e a ressurreição de Cristo marcaram o começo do novo testamento mas você consegue imaginar o pai enviando seu filho Jesus para nos ensinar e tendo seu ensino apenas aplicável aos últimos três anos de existência do velho testamento não seria um cuidado muito bom se me entendem você está está pensando está pensando comigo mas aqui está o desafio é muito vital para nós aprender a reconhecer o que se encerrou na cruz o que foi mudado na cruz e o que permaneceu depois da cruz o que não foi mudado e aí que a sabedoria a sabedoria extrema é necessária porque todas as três realidades existem o que mudou o que se encerrou com a cruz sacrifício de animais não existe a versão do novo testamento do sacrifício de animais essa é certeza pode dizer amém não é não é pegadinha não eu não não quero te confundir não existe uma versão do novo testamento para o sacrifício de animais ele terminou na cruz ponto final o que mudou na cruz muita coisa mudou na cruz uma delas foi o sábado no velho testamento era um dia no novo testamento é uma forma de vida o descanso sabático é algo no qual entramos não apenas um dia da semana mas nos sete dias da semana significa que não precisamos mais tirar um dia para descansar não eu acho que isso é muito válido mas a questão a bíblia diz que ainda resta um descanso para se entrar e ele está se referindo a abordagem de uma forma de vida o que passou pela cruz bem uma das coisas que passou pela cruz sem ser mudada foi a adoração davídica o estilo de adoração que Davi estabeleceu no velho testamento onde o povo de Deus vai diante da presença de Deus 24 horas por dia e o adora eles se revezavam durante 24 horas por dia e adoravam a Deus este padrão estabelecido na vida de Davi houve uma profecia sobre ele em Amós capítulo 9 sobre o dia que viria e Deus reconstruiria isso Atos capítulo 15 foi quando vimos isso reconstruído e qual a questão a questão é aquele ministério de adoração foi o protótipo profético da igreja do novo testamento e ele passou pela cruz sem ser mudado e quanto ao dízimo Abraão o iniciou foi ratificado como correto pela lei Jesus veio e falou do conceito muitas vezes e em uma ocasião Mateus 22 diz quando eles se gabavam da habilidade de dar o dízimo até mesmo das ervas ele disse isso vocês devem fazer sem negligenciar o resto ou seja esta não é a lição mais profunda para vocês aprenderem mas não é um bom ponto de partida deixa eu construir sobre isso vocês não sabe esse não é o cristianismo no nível doutrinário isso é a pré escola resolvam essa questão e eu posso fazer algo certo? então aqui está minha atenção há pessoas que acreditam que Jesus ratificou aquilo porque era velho testamento ele estava se referindo a algo que foi estabelecido na lei eu penso que isso é muito perigoso por várias razões e uma uma delas está na epístola de João e diz que qualquer um que não se agarra às doutrinas de Cristo você não deve nem se associar com ele quais são os ensinos de Cristo? tudo aquilo que está em letras vermelhas na sua bíblia letra vermelha foram as coisas que ele disse foi o que ele falou que saiu da boca dele os seus ensinos são atemporais eles não foram dados à humanidade por um período apenas de três anos antes da sua morte e ressurreição são atemporais as palavras de Jesus e ele nos convida para esse relacionamento onde ele diz ei aprenda a cuidar de algo que pertence a outra pessoa que é o que na vida judaica a única coisa que se encaixa nessa categoria é o dízimo aprenda a cuidar do que pertence a outra pessoa isso te qualifica ter o que é seu isso me fascina porque muita gente acha que Jesus queria dizer que não devemos ter nada mas o que ele ilustra aqui é que esse é o campo de treinamento lidar com o que pertence a outra pessoa te equipa te treina te capacita ter aquilo que é seu e então tendo algo que é seu o objetivo não é construir um império materialista o objetivo é ser tudo o que eu devo ser para que tudo que seja posto em minhas mãos seja uma ferramenta útil para eu representar a Deus em criatividade em excelência na habilidade de causar impacto na cultura nos valores na forma como as pessoas pensam e vivem e parte disso é como lidamos com o dinheiro e a inabilidade de ser bem sucedido nesta área nos rouba de ter um papel em moldar a cultura nas esferas mais altas da economia não há como discipular nações sem aprender essa lição o Senhor nos convocou e chamou para podermos não para sermos os que sabem de tudo eu não gosto dessa ideia mas eu amo a ideia de qualquer um nesse salão poder ser usado por Deus em qualquer tempo para levar a palavra de Deus as esferas superiores de qualquer parte da nossa cultura ou sociedade para levar a palavra de Deus para levar essa ideia eu creio que Deus está liberando ideias originais e criativas coisas para essas pessoas mas é no contexto de um povo aliançado que disse sim Jesus você é o Senhor tudo é para você quer eu morra como mártir ou você me fazendo ser bem sucedido em Wall Street tudo é baseado no Senhorio de Jesus e a minha vida não é edificada sobre o que eu possuo é edificada sobre a minha devoção ao Senhorio a centralidade de Cristo sendo o Senhor da minha vida esta vida aí isso é transferível a qualquer cultura você apenas pega as diferentes fatias necessárias isso faz sentido eu vou desenvolver melhor essas imagens nos próximos cultos mas você pega qualquer fatia necessária desse estilo de vida edificado sobre a fundação do Senhorio de Jesus e você entrega o que quer que seja necessário a qualquer cultura qualquer grupo de pessoas a quem ministra algumas pessoas tudo o que precisam é saber como perseverar porque enfrentam grande oposição sabe a pessoa que acorda todo dia se perguntando se estará viva no final do dia ela de fato não precisa saber a principal prioridade dela não é aprender como desenvolver recursos para missões ela precisa saber como experimentar o poder de Deus de uma forma que traga graça para perseverar e o poder de Deus é para milagres e para perseverança são dois lados da mesma moeda e então você retira aquilo daquela fundação de pensamento de vida e dá aquela pessoa com aquela necessidade e aí você vai ministrar para alguém em Wall Street e você traz uma palavra diferente mas tudo está baseado no Senhorio de Jesus está ligado amarrado a essa verdade central Jesus é o Senhor de tudo o reino de Deus tem um rei e o seu nome é Jesus e tudo o que fazemos é para a honra e glória dele esse conceito de dízimo é uma promessa da aliança o Senhor prometeu o que ele faria e ele nos convida põe a minha prova eu creio que é uma citação crítica para nós eu estou muito motivado muito feliz com isso mas eu também tenho esta seriedade eu nunca eu nunca tive esta experiência de no meio da noite acordar ensinando com esta esta coisa ardente de Deus em minha alma que me acorda sabe trazendo princípio após princípio após princípio este conceito ao qual Deus nos chamou como o povo da aliança que demonstra o Senhorio de Jesus em tudo não apenas em música mas em tudo em cada parte da minha vida em cada fatia grita-se Jesus eu quero que você fique de pé vamos orar juntos e então falaremos mais sobre isso então eu espero realmente fazer uma boa bagunça eu espero mexer bem nas próximas semanas agora eu estou realmente desejando que como resultado nós tenhamos ideias criativas vamos terminar esta esta série com uma oração de pacto e o Senhor falou comigo em outubro de 2003 Ele me acordou e esta foi uma das poucas vezes em minha vida que eu tive esse tipo de encontro e nesta experiência eu fiz uma pergunta a ele ele me acordou e eu fiz uma pergunta em voz alta eu estava no hotel em Minneapolis Minnesota e eu fiz uma pergunta para ele em voz alta e eu instantaneamente caí no sono foi como se eu não sei descrever eu saí de estar falando com ele para cair no sono e naquele contexto ele falou audivelmente e ele falou e eu vou desenvolver mais isso mas ele falou sobre a unção para cancelamento de dívida especificamente a liberação do jubileu sobre o povo de Deus e eu acredito eu já resolvi essa questão eu já falei um pouco sobre isso mas fazem 11 anos que não falo e eu tenho essa convicção que queima esta é a hora de termos uma mudança significativa e um rompimento mas eu te digo eu não estou interessado em apenas ver pessoas querendo ser abençoadas porque quando a prova começa muita gente joga toalha eu quero ver pessoas que declaram o senhor e demonstram o senhor e que vão demonstrar com cada fibra do seu ser o senhorio de Jesus e a partir disso verão que medida de benção o senhor confiará as nossas vidas para que possamos demonstrar mais ainda isto é o que acontece sobre o senhorio de um bom rei de um rei perfeito certo pai eu oro por essa graça para mudança na verdade que você possa desdobrar tudo isso em nossas vidas de uma forma tão profunda que vejamos coisas funcionando que nunca funcionaram e veremos liberação de benção no que nunca foi abençoado veremos rompimento e favor vindo às nossas vidas em lugares onde antes sofremos e lutamos senhor eu realmente acredito que você diz que agora é uma estação de mudança então eu uno meu coração com o que você tem soprado do céu e digo senhor Jesus que esta seja a hora do rompimento que seja a estação de ideias originais e criativas de liberação de coisas mas que sejam liberadas para pessoas comprometidas que demonstrarão claramente a sua bondade e o seu poder eu oro essas coisas para a glória de Deus e todos dizem amém para isso amém vamos encerrar a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão a Soso Produções e a Soso Produções